Galera, o YouTube não tá notificando meus vídeos, mano, eu vi que deu uma drástica, cai o alcance total, então, ontem, tipo assim, uma semana atrás, os vídeos batiam 100 mil em uma hora, agora não tá batendo, às vezes, 100 mil em um dia, então, galera, eu percebi que muita gente fala, pô, Togoro, seus vídeos não tão sendo notificados, né, mano, ó, vem aqui no sininho, galera, ó, e aperta todas, notifica nossos vídeos aí. Não sei se é isso, não sei se é aquilo, mas a gente tá atualizando total a mansão aí, mano, tamo mudando também, não tô dependendo da desculpa de YouTube não tá notificando, não, mano, é macha, a nossa briga interna é brigar contra o YouTube, é o vírus e o YouTube, deixa o like, deixa o comentário, fideliza, tamo junto, e é nóis. Vamos tentar dar o golpe no velho. Ah, só com a pessoa certa. Vamos tentar desenrolar, você vai, você vai ir pra cima, guerreira. Sempre, né? Tu vai ir pra cima... É pra dar o golpe nele mesmo? Dá o golpe, ela vai tentar dar o golpe nele. Vou levar os dois carros dele. Vamos tentar. Não, esse é do outro amigo meu. Ah, tá, então eu vou levar o outro carro. O outro carro, a Ferrari, o que você achou do carro? Ai, combina com a parte de baixo que eu tô. Meu Deus. Pela primeira vez que eu tô com a parte de baixo. Por quê? Pela primeira vez que eu tô vestida, embaixo dessa roupa. Mas você tá com calcinha? Tô, dessa vez eu tô. Tô de puta. Ah, você vai ver. Meu Deus do céu. Nossa, esse barulhinho, ó. Tô arrepiada. Vamos lá, não vai lá? Vamos lá. Será que ele lembra de mim? Vamos ver, vamos ver. Ah, essa aqui é a moça do chuveiro? Moça do chuveiro, pai. Meu Deus. É, eu tô pedindo moça do chuveiro. A japonesa? A japonesa. Peraí, 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 dá licença. Vem mais perto, trem. Sim, é porque eu tava muito, eu tava molhada quando você me viu aí. É mesmo? Tá reconhecendo. Ah, então você é a moça do chuveiro, a japa que tava no banho. É. Eu não pude ver lá, mas agora eu tô vendo perfeita, linda. Perfeita, né? Agora eu tô sequinha, né? Tá sequinha? Isso eu não sei. Tá seca mesmo? Ah, eu não sei. É melhor molhada, né, Togura? Eu sei, pai. Sempre é, né? Ah, então. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é o seu nome, periquito? Inclusive, adorei o seu nome, periquito. Gostou? Gostei. Agora eu lembro de uma coisa que eu gosto. Ah, periquito. Se você quer saber da origem do nome periquito. É. Por que periquito? Periquito porque lá atrás, há 38 anos atrás, eu tinha um Fiat verde. E aí, menino? Em busca, sobe todo mundo aqui. Eu tinha um Fiat verde. E daí, um amigo meu me colocou esse apelido. Periquito. 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 Aí ficou. Aí ficou. Hoje, ninguém me conhece pelo meu nome. Só perica. Só perica. Periquita. Mas piri? Piri. Piri. Periquito. Eu chamo você de pirizinho. Ai, meu Deus. Aí eu me derreto. Gostou de pirizinho? Ah, também. Você tá solteiro no passado? Como é que tá? Tô solteiríssimo. Ai, que bom. Solteiríssimo. Eu gostei. Eu também tô solteira. A questão, ó. Deixa eu intermediar isso, pai. Qual foi a última vez que você caiu no golpe? A última vez que eu caí no golpe faz um tempinho já. Você já caiu no golpe, pai? Você falou, puta, eu levei um golpe aqui. Ah, ontem. Ontem tu levou um... Quem deram esse golpe? Vamos cair no mal. Mas a questão é hoje. Eu me movo o dia. Hoje? Agora, pai. Não cairia nesse golpe aqui, não. Hoje? Perdeu tudo já, pai. Mas quem que não cai? Deixa eu explicar o negócio com ele, já, pai. Vem cá, pai. Deixa eu explicar pra tu. Pai, manja aquela mulher que leva conta corrente, poupança, conta empresarial, leva o nosso carro, leva o nosso amor, nossa dignidade, nosso respeito, intriga entre o familiar. É ela, pai. É mesmo? Mas é ela. Você vai entrar nessa ainda? Ah, vamos se divertir. Eu já tô falando na onde tu vai entrar, pai. É o poço. Não tem problema. Nós nada. Eu sei nadar. Eu alertei ele de todos os problemas. Financeiro, amoroso, familiar, empresarial. Mas tem as recompensas por isso. É, pai. Tu tá disposto? E ele falou que essa vida é um poço. Eu falei pra ele que eu sei nadar e muito bem. Então pode se afogar, amor. Ah, que legal. Primeiro teste, pai. Eu quero ver se você aguenta segurar ela no colo. Puta que pariu. Vamos pra já. Coloca aqui em cima, tá? Do seu carro. Pra já. Como que ele... Assim? Vamos no colo. Posso pular? No colo. Pai, tu tem que aguentar, pai. É mais ali. Vai, vai. Meu Deus, perigo. Meu. Você vai fazer uma posição assim. Você vai matar o cara. Eu prometo. Mas eu ia retirando minha saia. Ainda bem toda vestida hoje. Ah, só tem aqui no nosso calcinho. Esse seria o problema pra você. Não os calcinhos sutis. Nem um pouco. Nunca. Imagina, pai. De verdade. Nunca. Só que... É daquele jeito que só bota a roupa. Só que hoje, como eu fiz o seu carro vermelho com preto, eu quis colocar uma coisinha por baixo da minha roupa. Verdade? É uma homenagem ao carro? Pra combinar com o seu carro. Mostra. Posso tirar? Pode? Já matou o carro. Pode tirar, pode tirar. Posso tirar? Pode tirar. Você me ajudou pra começar a ir. Meu Deus. Verdade? É, botei um biquíni preto pra combinar com o teu carro. Pode tirar? Fecha aí. Oi? Pode tirar tudo? Meu Deus. Pode? Ah, me ajuda. Tá apertado. Ai, meu Deus do céu. Puxa. Ah, puxa. Socorro. Vai matar o cara, né? Nossa. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Que Deus me proteja de tudo isso. Uau. Você tá melhorando o shape já, pô. Tô, não tô. Meu Deus. Pera aí, pô. Dá licença. Tô, puro? Vixe, Maria. Já falei com ele já. Tá uma latinha. Quero. Amigo de Deus. Olha, será que eu podia andar assim de biquíni no seu carro, você dirigindo algum caro, né? Tava certo? Tá perfeito. Isso é disso. Esse é o seu número. Isso aqui é meu número. Pai, entra lá no carro pra ver se fica bonito os dois juntos lá. Tá. Eu acho que você já perdeu a alma, dignidade, dinheiro, financeiro, emocional, familiar e ele entrou no golpe, pai. Caiu, caiu bonito. O golpe tá aí. Cai. E você quis cair com tudo, né? O golpe tá aí. Cai quem quer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez alguma coisa nesse carro? Puta, podemos começar. Não fez ainda? Ainda não. Então vamos estrear? Opa, pra já. E as passosas assim dá pra fazer um monte de coisa. Dá. Sim. Você sabe que eu tenho uma fantasia? Não. De que? Me como? Transar dentro de carro. Dentro de carro? É. Minha fantasia favorita. Então vamos realizar? Podemos. Podemos? Tá muito transuda, hein, pai? Eu sou. Mas combina comigo, eu também sou transuda. Olha isso aqui, cara. Como que pode? Tá bonitinha, assim. Meu Deus. Você gosta de bronze? Nossa. Vai matar o cara, né? Nossa. Vai matar o touro, vai matar os inscritos, vai matar todo mundo. Vai. Vamos dar uma voltinha. Eu quero morrer, mas é em cima disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Qual que é mais potente? Eu ou você? Hoje você. Tá vendo o tag? Hoje você. Você vem cair nesse golpe? Já caiu, pai. Já passou até... Já passou uma casa com o nome dele. Ele vai levar embora. Olha aqui, ó. Tem homem mais bonito? Não tem não, viu? Eu gostei dele. Meu Deus, pai. Eu tô achando. Vamos conversando aí. Ficou bonito assim, não sabe? Ficou, mano. Ficou gado. Esse casal. Ficou. Ficou. É, eu acho. Pai, trouxe agora. Já perdeu, já perdeu, já perdeu. Perdeu, pai. Tudo que você conquistou na tua vida, nesse exato momento... Mas é como eu falei, tem as recompensas. Fala no ouvido dele as recompensas. Pagaria esse preço, pai? Dobrado. Ralou tanto, pai, pra trabalhar, pra chegar... Faz parte da vida, trabalhar pra conseguir aquilo que você quer. Então faz parte... É a recompensa. É a recompensa da vida. Você trabalha bastante, depois vai adquirindo aquilo que você sonhou. E é a oferição boa recompensa pra ele. Será? Ah, não será, pai. Tu já caiu no golpe, pai. Já foi? Já foi. Vou deixar vocês conversando aí. Meu Deus, pai. Já caiu no golpe certinho, a gente caiu. Perdeu, olha pra baixo, olha pra cima. Perdeu, morreu.